Jogos em mídia digital para Playstation 4, Playstation 5, Xbox One e Xbox Series com melhor custo-benefício é na Cisney Games. Fala aí galera, beleza? Gudo aqui de volta com mais um vídeo pra vocês e galera, pro vídeo de hoje... Eu comecei até empolgado, né? Mas não é de se empolgar não, viu? Porque eu trago só péssimas notícias pra galera do Playstation 4, PS5 também, viu? Vou falar disso aqui no vídeo, mas antes, clica embaixo no gostei que isso ajuda demais o canal. Se você caiu aqui de paraquedas e não conhece também, se inscreve pra não perder nenhum vídeo. Ativa o sininho pra ser notificado, se coloca todos no YouTube e enviar os vídeos novos pra vocês. São 3 vídeos aqui todos os dias, jogos grátis, notícias, informação de games no geral. Então, se inscreve aí. E jogos em mídia digital com preço bom é na Cisney Games, tá aqui embaixo na descrição. Jogos a PS4 e PS5, ó, que cabe no seu bolso, beleza? Pois bem, galera, é o seguinte. Realmente, rumores vem se confirmando. E dessa vez confirmou. Eu até cheguei a falar no canal que esse eu esperava que não confirmasse, mas acabou confirmando. Mas não é aquela coisa toda, tipo, nossa, vai mudar muita coisa pra gente. Até que não. Não essa, mas a outra sim. Porque são duas informações que não é boa. Que é sobre adiamentos de jogos. Sim, mais jogos sendo adiados. Temos alguns jogos pra sair esse ano, final desse ano. Triple A's. Não são muitos, são poucos. Por conta da pandemia atrapalhou muito o desenvolvimento dos jogos, né? Ainda tem alguns que vão sair no final desse ano. E um deles tá sendo adiado. Primeiro foi o Fortnite 2, que eu falei no canal. Foi adiado para começo do ano que vem, 2022. Um jogo que eu tava aguardando demais. Então, pra mim, foi bem foda. Porque eu sou muito fã do Fortnite. Tava esperando demais por esse jogo. E agora tem que esperar mais. Só que eu entendo que adiamento, quando a produtora vê que é necessário, tem que ter mesmo. Não adianta a gente que é público, jogador, final. Jogador, sim. Público, final. A gente é jogador. A gente fica revoltado demais com isso. Ah, não trouxe o jogo e fica bombardeando a produtora. Eu acho isso errado. Porque, mano, não é a gente que tá desenvolvendo o jogo. Eles sabem o que eles fazem. Se foi adiado, é porque foi necessário. Porque deseja um pouco mais de tempo, o jogo fica melhor. Pra gente ter um jogo bom, com a experiência boa. E não um jogo problemático. Entendeu? Depois aconteceu aquilo com o Cyberpunk. Que a produtora adiou, adiou. E depois, tipo, pra não ter que adiar de novo. Eles sabendo que o jogo não tava bom. Eles pensaram, vamos tacar isso aí pra galera. Jogou no público. Geral comprou. O jogo vendeu muito em pré-vendas, em seu lançamento. Só que a decepção já veio logo de cara. Jogo totalmente lascado. E aconteceu e virou no que virou, né? Então, outras produtoras, todas, eu acredito, que viu isso como um ponto positivo pra eles não fazer o mesmo, né? Então, tem gente que continua reclamando. Por um lado, a gente tem que entender esses adiamentos, né? Enfim, o que é dessa vez? Battlefield 2042. Mais um jogo adiado. Exatamente. Então, ele estava programado pra sair já no mês que vem, né, galera? Que é dia 22 de outubro. E ele foi adiado para 19 de novembro. Sim. Não é um adiamento prolongado. E sim curto. Um mês só a diferença. Então, dá pra esperar. Dá pra ficar tranquilo. É bom? Não é. Mas, se for necessário, é como eu falei. A produtora sabe o que faz. Mas, de certa forma, um meizinho a mais pra gente esperar pelo Battlefield 2042. Um dos jogos que tá sendo mais aguardado pra esse ano. Jogo com gráficos incríveis, FPS, cenário de destruição, várias coisas presentes no jogo, etc, etc, etc. Em uma publicação na conta oficial da franquia, no Twitter, o estúdio revelou que esperava já ter voltado aos trabalhos presenciais na empresa. O que aceleraria o desenvolvimento. No entanto, isso não foi possível devido às atuais condições da pandemia. Dessa forma, a pós-entregação dará um tempo extra para entregar o melhor jogo possível. Olha só a nota da EA que eu vou estar passando pra vocês. Taca na tela. Nós tomamos a decisão de adiar o lançamento do BF 2042. O jogo agora será lançado no dia 19 de novembro de 2021. Construir a próxima geração de BF durante uma pandemia criou desafios imprevistos para nossas equipes de desenvolvimento. Dada a escala e o escopo do jogo, esperávamos que nossa equipe estivesse de volta aos nossos estúdios enquanto avançamos para o lançamento. Com as condições atuais não permitindo que isso aconteça com segurança e com todo o trabalho árduo que as equipes estão fazendo em casa, sentimos que era importante dedicar um tempo extra para entregar a visão do BF 2042 aos nossos jogadores. Então tá aí o esclarecimento. É necessário, né? Enfim, após isso, galera, vale estar ressaltando sobre o assunto que encaixa, é sobre o Battlefield 2042. Quando começou os rumores, que essa informação foi confirmada pela EA, mas era um rumor que o jogo seria adiado, para vocês verem como estão os rumores hoje em dia. Está se confirmando muito. Ainda mais onde vem de Tom Henderson, por exemplo. Tom Henderson é um cara que é muito famoso, tem uma grande credibilidade por tudo que ele vaza e que ele rumoriza, se confirma. Praticamente tudo, né? Ele e outros, né? No caso aí o Jeff Grubb, que é um insider, tinha revelado esse adiamento do BF antes. E após ele fazer isso, balançou as ações da EA. Olha só. Ainda em rumor, sem ter confirmado que seria adiado, já balançou as ações da EA com o adiamento do BF. Exatamente. Caiu um pouco o interesse do público. As ações caem, né? Tipo, um pouquinho. Olha só a informação. Isso foi o suficiente para o mercado entrar em pânico e fazer as ações da EA despencarem um pouco. Após a postergação oficial recente, eles passaram a normalizar depois um pouco, né? Jeff Grubb, o autor inicial do rumor, publicou em suas redes sociais sobre esse adiamento do jogo de guerra, o BF. Fazendo as ações da EA já caírem para 7% no decorrer do dia. Mesmo sendo informação no oficial, que não era oficial. Quando foi noticiado oficial pela EA, as ações começaram a subir imediatamente 3%. Mas acabou que caiu 7% e subiu 3%. Isso por causa de rumor. Vocês viram a força que foi. Como Grubb foi o autor inicial do rumor, consequentemente, quase não sabe a palavra, colaborado para o declínio... Ele foi até responsável pelo declínio das ações. Ele se esclareceu em seu Twitter. O Insider não acredita ser responsável por isso e classificou a queda como... Exagerada... Ex... Eu não entendi o que ele falou. Exagerada... Mente insana. Meu Deus, falei umas 10 vezes a palavra para sair. Meu Deus do céu. Ele disse que não é responsável pelas ações da EA ter caído por conta da sua informação, que ele vazou. Porque, de certa forma, ia ser confirmado que seria adiado e teria que cair um pouco, de certa forma, né? Enfim, 19 de novembro o jogo lança. E também, sobre o BF, vale ressaltar que o beta também que a gente vai ter também foi adiado. Porque se o jogo foi prorrogado para mais um pouco para frente, o beta também foi adiado. Inclusive, isso é de Insider. Não foi confirmado pela EA. Mas pode ter certeza que vai ser confirmado. E tem até as datas para essa nova beta de BF. Essa nova data de BF, né? Do beta. Que é o seguinte. 6 de novembro para quem teve o acesso antecipado em Eliexas. E 8 de outubro para o beta aberto, para o público geral. Quem não fez a pré-venda do BF, quem não comprou nada, vai poder experimentar também no dia 8 de outubro. O beta também foi adiado, tá bom? Enfim, tá aí a informação para vocês. Agora vamos passar para outra também que não é boa. Que mais uma vez a gente vê isso acontecendo. E nada do Brasil. Nada do Brasil, galera. PS Now. Sim. PS Now vai chegar provavelmente na Nova Zelândia e Austrália. Mas nada do Brasil novamente. Sim, Sony abriu uma página do serviço no site da Playstation da Nova Zelândia. E pode fazer o anúncio logo logo para PS Now na Nova Zelândia e Austrália. Enfim, e o Brasil? Até agora a Sony não disse nada. Se liga só, a Sony parece estar planejando expandir a PS Now para mais territórios. Mas infelizmente o Brasil ainda não é um deles. A empresa japonesa abriu uma nova página do serviço na Nova Zelândia e pode trazer um anúncio oficial logo logo para a Oceania. Incluindo também a Austrália. Obviamente, diversos indícios da chegada da assinatura no solo brasileiro também surgiram nos últimos tempos. Desde maio desse ano, um banner da Playstation Now aparece no site da Playstation Brasil. Já falei disso. Uma página também PTBR com os jogos do serviço também foi encontrada. E logo também o serviço foi introduzido no Playstation aplicativo. Apareceu no aplicativo da Playstation, apareceu na PS Store, no console e também uma página em português do Brasil com o serviço. Dando mais indícios que a Sony estaria testando a PS Now para chegar para o Brasil. Dando mais possibilidade de a gente estar mais perto da Now para o Brasil. Só que oficial galera, nada. E oficial que a gente tem agora é chegando em mais lugares do mundo. E o Brasil ainda de fora. E vale ressaltar que foi mencionado pela própria Sony há um tempo. Que ela tinha interesse em levar a Now para os próximos países que o preço dos jogos são caros. E que tem um número de jogadores muito alto. E o Brasil hoje domina entre um dos que mais consome games e joga videogame. Então obviamente a gente tem que estar nessa lista de receber a PS Now nos próximos. E o Brasil não foi anunciado essa vez de novo cara. A gente não vai ter o serviço da PS Now por agora. Enfim, complicado. A assinatura hoje conta com 3,2 milhões de membros ativos. É um serviço muito bom cara. Para o stream dar mais a gente para o Brasil. Que é muito caro ter jogos cara. Muito complicado. Jogos a 350, 400 reais. 500 conto. Edição deluxe. Edição premium de jogos. 500 conto cara. Aí com a PS Now a gente paga um valor X por mês, trimestral, anual. E teremos mais de 400 jogos para jogar. Entendeu? Para o brasileiro isso é essencial. E a gente ainda não tem. E continua jogando para frente. Joga para frente. Joga para frente. Enfim. Vamos esperar né. Enfim. Enfim, enfim, enfim. Toda hora. O vídeo foi esse. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Comenta aqui embaixo a opinião de vocês. E até o próximo vídeo. Galera, valeu, falou e fui. Tchau, tchau.